Nesta colônia de férias, as brincadeiras preferidas são as que envolvem água e piscina. Tem guerra de balão, escorregador molhado, Foi intenso. Eu já brinquei de todas as brincadeiras, já fui na piscina e já demos escorregada. Em torno de 100 crianças de 5 a 12 anos participam das recriações. As atividades começam 8 horas da manhã e vão até 5 da tarde. São duas semanas de lazer para divertir as crianças e socorrer os pais que continuam trabalhando no mês de férias. A gente caminha com essas crianças durante esse período de férias, durante duas semanas, regada com muita diversão, muita brincadeira, muita alegria e muita coisa boa. O valor para uma semana por criança varia de R$ 160,00 para associados a R$ 320,00 para o público em geral. A gente está sempre de olho nas crianças, garantindo a tranquilidade dos pais também durante esse período. Nessa escola de música e artes, as crianças pintam, correm, brincam, participam de gincanas e fazem amizade. Nessa colônia de férias em Goiânia, crianças de 3 a 10 anos passam uma tarde divertida enquanto os pais trabalham. A Pietra e o João Gabriel já vieram outras vezes e gostam muito da interação com as outras crianças. É muita diversão. Eu brinco com meus amiguinhos, é muito legal. A diretora da colônia de férias explica que os pais podem optar pela diária ou fechar um pacote semanal. Os preços vão de R$ 120,00 a R$ 470,00 de acordo com o número de dias. As crianças fazem, além das atividades de brincadeiras, recreativas, a gente mexe também com a parte pedagógica. Eu acho que é bem interessante para o desenvolvimento delas também durante as férias. Essa outra opção diferente de lazer nas férias agradou em cheio a Isabelle. Eu vou fazer roupinha para a minha boneca. Eu acho que eu vou fazer, eu acho. Ela participa de uma oficina de costura que tem vagas especiais para as crianças no mês de férias. Pronto, o tanque ficou mais bonito. O clube de costura fica na região da 44, em Goiânia, e está com inscrições abertas para crianças a partir de 5 anos. A ideia é que elas aprendam brincando e se divertindo a criar algo novo. São quatro modalidades. O costurar é uma arte onde as crianças vão aprender a fazer um macacão. E a partir dos 5 anos as crianças já costuram na máquina. Tem o roupa de bonecas ou bichinho de pelúcia, onde elas vão construir looks para os seus bichinhos, ou boneca Barbie, meu bebê. Tem também o desenho de moda, através de compreensão de proporções humanas, elas vão construir os croquis de moda. E também o vista sua aquarela, que através de técnicas de aquarela no papel, elas vão escolher a pintura favorita e a gente manda sublimar numa camiseta. Por aqui elas fazem a própria peça, seja uma bolsa ecológica, uma jardineira, ou roupinhas para as bonecas e bichinhos de pelúcia. A gente pega os vestidos, vai, faz, faz argolas, mexe com tudo de tecido. A gente vai, costura, e a gente pode até mexer nas máquinas. As aulas duram de 6 a 9 horas e o valor varia de 160 a 190 reais. Nesta escola de balé e artes, enquanto os menorzinhos testam as habilidades com a geleia, os maiores gastam energia com uma série de atividades integradas. A meninada passa uma tarde divertida praticando atividades físicas, socializando e estimulando a criatividade. As crianças vão ter contato com atividades manuais, oficina de circo, oficina de bola de sabão, oficina de teatro. Então a gente trabalha vários aspectos, que as crianças vão se divertir, vão aprender, vão fazer novas amizades, e vão largar um pouquinho o celular, deixar um pouquinho as telas de lado e aproveitar muito as férias. Por trás das brincadeiras e da diversão, atividades importantes para o desenvolvimento das crianças. Neste momento que está tão presente as telas nas famílias, é muito importante o lazer, as brincadeiras ao ar livre, porque elas proporcionam a socialização, as interações de uma criança com a outra, incentivam também as crianças a trabalharem em equipe, respeitarem os colegas e, principalmente, o desenvolvimento cognitivo, emocional e estimulam muito a criatividade. Boa fé!